Nessa quarta-feira foi publicado o edital de elicitação das obras de requalificação da ola de Pontal do Paraná no litoral do estado. A gente estava falando sobre isso com o Bruno de Oliveira, teve um pequeno probleminha no nosso sinal, mas a gente retoma agora o contato, né Bruno? Vamos trazer essa novidade então, que deve mudar a cara também de Pontal do Paraná. Exatamente, Giovana, vai mudar a cara ali do litoral, principalmente para quem mora em Pontal do Paraná, em uma área de 3,6 km que liga os balneários de monções a canoas. A abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas em participar desse projeto de revitalização vai acontecer no dia 23 de dezembro. Nesse projeto estão previstas melhorias no calçamento, nas pistas de corrida, ciclovias, quiosques, áreas de lazer, melhorias inclusive na desembocadura de um canal artificial em Pontal do Sul, balneário de Pontal do Paraná, e tudo isso para revitalizar e atrair cada vez mais turistas naquela região, o que vai promover, claro, uma valorização em todos os imóveis e comércios daquela área. Quem falou mais sobre isso é o secretário de Estado de Planejamento, o Guto Silva, vamos ouvir. Isso muda a realidade turística e pouco a pouco nós vamos avançando para as demais fases, para que a gente possa entregar uma cara nova para o nosso Pontal do Paraná. Os investimentos no litoral não param, eles são desde a grande ponte de Guaratuba, duplicações, e agora um compromisso com o Pontal do Paraná, que é toda essa requalificação. Como disse, os secretários, investimentos como a Orla de Matinhos e também a Ponte de Guaratuba, além de outras iniciativas já realizadas pelo governo do Estado, somam aí cerca de um bilhão de reais. É muito investimento e tudo isso potencializando o turismo no litoral do Estado, né Giovana? Isso mesmo, né? Agradando a população também, né? Estruturando melhor ali o litoral do Estado com essa novidade. Obrigada pelas informações.